E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de hoje aqui pra vocês, trazendo mais um episódio da dupla e pra quem tá videoado da CC, hoje eu tô trazendo uma voz máscara aqui. Fala aí Detor! Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Caraca, eu acho que é a quinta tentativa, nossa, terceira, quarta tentativa de gravar mas eu tenho que falar, não posso esquecer que o Detor é um cara meio odiado aí por alguns inscritos porque ele falava demais no X5 mas também muitos amam ele, né não Detor? Sou muito amado por todos e por todos Isso, por todos e por todos E por todos Por todos e por todos Não sei se vocês viram, tô jogando aqui de coach a galera me inspirou bastante em comprar armas véias e gravar porque eu gostei bastante do feedback do Ace de M9 eu acho que era o mínimo que a galera podia fazer, era dar um bastante joinha, né? Deixa eu te falar Eu ia comprar a Glock inclusive eu tava trocando ideia com o Detonada aqui ele tá me assustando pra caramba, falando que a Glock é o maior lixo é o maior não sei o que e eu só tô ficando com mais frio na barriga tem gente que chega a falar que a Glock é mais difícil que a M9 só que é só pra me assustar, assim espero assim espero O que você tava falando do modo rajado? O modo rajado não ajuda não, mano? Mano, então, eu fui ver a maior rajada dela, sobe muito, véi aí eu não sei Mas é demorado pra você dar, tipo, tuas rajadas? Tá, tu tem que matar com umas 3, 4, eu acho Nossa, véi Caraca, quantas balas tem a Glock? Deve ter 20 Ah, é 20, isso aí E eu comprei aqui a Colt Já... Só se rola um Ace aqui, ó, vivo? Então vai, mano Tenta aí Não, mas não vale não, vale não Tem que ser separadinho o Ace, certinho Mas já vou aí treinando Que nem eu deixei bem claro no outro vídeo É importante você não... Primeiro, você não pode colocar na cabeça Tipo, tem que pegar esse Ace Ficar loucão pra pegar Não acontece você ficar fazendo isso E também você precisa estar acostumado com a arma, né, mano? Só que a Gatlingan, que foi o maior engraçado Tipo, primeira partida de Gatlingan da minha vida, eu acho Catouro o Ace Tipo, a Gatlingan não é uma arma difícil Que nem eu comentei no Twitter com a galera Ela é uma arma forte, tá ligado? Só que o osso é que, mano O osso é que ela demora meia hora pra começar a atirar Sim, você tem que nascer já segurando o botão, mano De atirar Pra o bagulho já começar a arrugar Como até você falou, tem que ter uma malandragem Tem que ter uma malandragem Tem que dar uns toquinhos pra ela ficar rodando e tal Mas mesmo assim, não dá pra você andar muito Se você não gosta de armas pesadas, cara Nunca joga de Gatlingan na sua vida Sério, em sério Ela é muito ruim pra andar Mano, meu Deus Pensa que você parece que tá segurando um tanque de guerra, assim, ó Mano, M60, Ultimax Essas armas, mano Não é nada Não é nada perto do peso da Gatlingan Mano, eu acho que O que eu penso é O cara rodar na Gatlingan, velho O cara tem que ser mó carentão, mano Sério É, pode crer Só se o cara tiver o ZP Não, eu vou gastar aqui porque É, não, é, então Só se for, mano Sei lá Tem algumas coisas no mercado negro Que, mano, o bagulho é meio inútil Tipo O cara, sei lá Eu não vi muitas pessoas que rodou no taco, mano Mano Arma mais inútil, eu vou te falar, mano Dual coat e grafite, velho Mano, como é que o cara roda? Mano, eu nunca vi ninguém jogando, velho Ah, mas é boa Porque eu tô jogando com a coach aqui Ela é forte, mano Eu imagino que a dual coach deve ser melhor ainda Mas eu tava pensando Será que uma é melhor? Porque uma incentiva você acertar a cabeça E duas E faz você sentar o dedo e sei lá Sim, mas você tá ligado que as armas quando tem dual Ela Os caras diminuem o poder dela Ela fica mais fraca, será? Sim Eu fiz o teste com a Eagle, tá ligado? Ah, sim A dual Eagle Mas, por um lado É certo isso, mano Porque a Desert Eagle é forte pra caramba E a dual Desert Eagle Dá pra você atirar muito rápido, velho Dá pra atirar muito rápido, tá ligado? Não tira a força dela Porque o cara que joga o Desert Eagle E mira na cabeça, mano Ele destrói Ia ficar muito apelando, né, velho Se a arma fosse bem mó Pegou aqui do chão Vou tentar fazer umas graças aqui Caraca, mas ele já apareceu o cara nas costas Na frente, do lado do outro Ai, pegou na cagada ali agora Mas, então Os caras dão uma nerfada nela, mano Se não Ah, que não Sentei barra em você agora E tirei 60, tá ligado? Mas é que eu tô de colete Ah Hum Eu sou estafadinho Olha o Detonelso ali Tá na fé mesmo que a gente tá gravando o Ace Não, é só tirar o papo aqui A drupla E, rapaziada Eu sei que vocês sempre recomendam aí Lack, Caveira, não sei o que Mas Eu tenho pouco contato Pelo menos com o Caveira Com o Lack Eu tenho ele no Skype A gente se fala às vezes A gente se fala pelo Face também Mas o Caveira não tem contato algum Então, se por um acaso Vocês aí têm contato com ele O convite tá aqui Pode levar lá o convite pra ele Qualquer coisa vocês mandem esse vídeo pra ele Fala aqui, ó Nunca tô te convidando Então, Caveira Se vocês assistindo esse vídeo, mano Vai ser um prazer recebê-lo aqui Pioneiro Mas Eu sou mais famoso que ele Aí, pô, vai gostar mais Oi? Eu sou mais famoso que ele Aí Ah, essa é, pode crer Pode crer, né, velho Você abriu o canal, não abriu, mano? Você abriu e fechou já, né? Com vergonha Eu abri o canal, ganhei dois inscritos, mano Para com isso, velho Mas você vai continuar com o canal mesmo, mano? Vou não, velho Eu vou excluir e vou Pegar umas dicasinhas Tava perguntando até porquê, velho Pra ele me dar umas dicas e tal Mas eu não tenho criatividade, velho Mano, não tem essa Pega a série do nosso canal, velho Pega qualquer coisa aí Vai, começa a fazer Um bagulho que eu não recomendo você fazer É review e tutorial De subir em caixa alta Essas coisas Até porque tem uns 30 mil, né, velho? Mano, tem uns 40 milhões já disso, tá ligado? Então, eu não recomendo Mas se você curtir fazer também, mano Não vejo problema algum O importante é você estar gostando Do que você está fazendo, tá ligado? Agora, o bom seria o cara fazer tutorial Jogando bem pra caramba, sei lá É, então Tipo, eu mesmo nunca vi Ninguém dando dica Ó, já vou jogar uma ideia aqui Para todo mundo Para vocês se der pegar, hein Dica de como se jogar o ForFan, velho Tá ligado? Muita gente só fica passando dica De como se posicionar em bombesides Nos competitivos da vida Mas ninguém dá valor para o ForFan, tá ligado? Parece que o ForFan é mó Mó bagulho de otário Não é de otário, mano É de gente que está jogando Para se divertir aqui É 99%, né, velho Então, 99% dos players Não, vamos jogar uns 95 Os 90 É Tipo, a gente joga, mano Para se divertir mesmo Na zoeira e tal E muita gente, que nem eu Gosto de jogar pela zoela Zoela é ótimo, né? Na zoeira E ficar com um score bom, mano Eu gosto de jogar assim Então, eu nunca vi ninguém dando dicas Por exemplo Uma das dicas que eu libero aqui Para vocês já É a galera que joga cada um por si E fica querendo jogar granada, tá ligado? Mano, cada um por si e granada São coisas que não combinam Eu faço isso muito errado Tá ligado? E outra coisa Dar reload, nego Eu não vou Caraca, vou ficar falando Eu vou atrapalhar o vídeo do cara Que vou fazer, né? Mas a parada de dar reload Gente, eu mesmo tenho essa mania feia Para caramba De dar reload em qualquer lugar, velho Qualquer lugar onde eu estou Tá ligado? Eu dou reload Ah, mas eu também tenho muito isso Acabou a bala Já era Tipo, sendo que o certo Às vezes Eu estou fazendo isso em alguns vídeos A galera cega fica falando Não, mas por que você troca para a faca Para fugir do cara? Mano, compensa mais Você trocar para a faca Fugir do cara Arrumar um lugar Tá ligado? Para conseguir dar o seu reload normal E voltar para mandar o cara Então são várias dicas Que nem no Egito Não sei se vocês sabem Mas aquelas pedras no chão Atrapalham para caramba, velho Atrapalham demais, velho Tipo, se você está no trocação E você sobe na pedra Só mira, velho Acaba com o seu recoil Subindo na pedra, tá ligado? Então, mano Sei lá Fica a ideia aí Inclusive para você, Detô Pode crer, então Já sabe quando vai botar lá o vídeo? Esse daqui? Não, o outro, velho O outro? Eu não vou fazer Eu estou dando ideia para vocês Ah, sim Mas tu não disse que ia fazer o vídeo lá Tutoriais com o titio nuca? Ah, é? Não, mas aí, mano Eu sou mal ruim para tutorial Caraca, tipo Duas coisas que eu sou ridículo Não é que eu sou ridículo Mas eu que me atrapalho E não consigo levar tanto na seriedade Porque assim Sempre que eu estou fazendo vídeo Eu faço na zoeira E tutorial é um bagulho Que você tem que ser um pouco sério, tá ligado? Não que você tem que ser Não, peraí Primeiro você tem que fechar a cara Primeiro de tudo Depois você segura o contro Tá ligado? Não é assim Mas, sei lá Você precisa ter um pouquinho de seriedade Para a galera acreditar Ter credibilidade no seu tutorial, né? Galera acreditar Que você manja mesmo E não é muito minha cara, tá ligado? E a mesma coisa O conteúdo informativo Você não vê, assim, um canal Que foca só nas informações, tá ligado? Olha eu dando outra dica aí, ó Eu mesmo gostaria pra caramba De acompanhar o canal Que está envolvido nos Todos os Crossfire, tá ligado? Trazendo notícias dos Crossfires de fora Trocando IP aí Para conseguir jogar o Crossfire russo Sei lá, o Filipinas Mano, tipo Tem muita Tem conteúdo assim Falar que Ah, não tem o que fazer Não tem criatividade É mentira, mano Tem muita coisa para fazer, tá ligado? Aham Mas sei lá, velho Eu fico pensando Ah, vou fazer alguma coisa Aí eu morro Aí dá um negócio Dá tristeza Mas é, velho Dá tristeza, mano Tipo, no começo Eu vou ver o vídeo Fica mó bosta, velho Fica mó triste mesmo Mas, mano Os primeiros vídeos são assim, velho Você vai postar Não sei se vocês já viram Aquele primeiro vídeo, meu Que o nome é Primeiro gameplay comentado Véi Mano Mó quietão, tá ligado? Mó tristão lá Quietinho e tal Mano, é por isso Detor, caiu? Não, tô aqui, velho Tô escutando Ah, então Eu fico mó quietão no vídeo Mó timidão E eu postei, mano Eu falei, nossa, velho Que lixo Então acho que por isso A galera fica meio desanimada Porque fica achando que Tipo, eu já comecei fazendo vídeo assim Todo frenético Todo falando certinho Falando certinho não Que fala muita coisa errada ainda Mas Sem timidez, tá? A timidez você só vai perder fazendo, mano Pode crer Então faz a risca lá E joga na net E passa pros amigos Tentei aí, mano Vê aí Vê aí que merda que ficou Vê isso, já era Rapaziada, estamos chegando no finalzinho do gameplay Caraca, como vocês viram Dei algumas dicas aqui pra você Que tá querendo criar um canal Aproveitei pra dar um salve no Detor Detor, muito obrigado por participar aqui, mano Valeu aí, tamo junto É nóis, fiel Tô jogando Nossa, olha o meu frag, velho Caraca, 34, 25 Que frag Mas enfim Foi só pra bater um papinho com o Detor aqui E jogar um pouquinho mal Então é isso, rapaziada Fui, velho Valeu